Hi guys, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus e hoje vou apresentar para vocês essa plataforma linda aqui, que, confesso, ainda está em fase de testes, digamos assim. Já foi totalmente produzida, estamos testando agora. Vocês vão fazer parte desses testes, tá? E para isso eu preciso da colaboração de vocês. Por quê? Então, a partir de agora, todo o nosso conteúdo vai estar aqui nessa plataforma. Então, bebam água que eu já vou começar para mostrar para vocês como é que funciona. Não, calma, Caio, calma. Eu estou calmo, estou calmo demais. Às vezes, inclusive, vai ficar assim. Quando muita gente acessar ao mesmo tempo, ele pode ficar travado e tal, vai ficar lento. Mas eu vou mostrar para vocês aqui e aí depois eu vou dar um tempo para vocês acessarem, tá? Então, podem ficar tranquilos. Mas, primeiro passo, vocês vão acessar aqui essa página aqui, certo? Aqui, vocês não vão selecionar a minha cidade que vocês moram, não, tá? Por favor. Até porque aqui de Brasília só vai ter Brasília e Itaguatinga. Não selecione Itaguatinga, por favor. Selecione Brasília, sempre Brasília, tá? Aqui ele vai carregar. Olha lá, só porque eu falei que ele está em fase de teste, ele ficou ofendido. Assim. Mas eu te elogiei antes, cara. O que acontece? De manhã, ele estava muito rápido, estava muito bem. Só que, como eu falei, ainda é uma ferramenta que a gente está testando, tá? Em todo momento, a gente está fazendo manutenções desse camarada. Ela caiu, mas relaxa. Em todo momento, ele está passando por manutenções, tá? E não, assim, é porque, de fato, eles estão criando e produzindo e fazendo ao mesmo tempo enquanto a gente já está tendo que utilizar, tá? Então, acontece isso aqui, por vezes. Deixa eu voltar aqui no chat só para passar o código do Gabriel. Gabriel, dá um oi aí. Para facilitar. Tá, o seu código, cara, é esse aqui, ó. Deixa eu adicionar você aqui, enquanto esse trem carrega aqui. Ele fica... Às vezes ele dá isso mesmo, tá? Acontece. Como eu falei, tem fase de teste e a gente ainda vai se deparar muito com isso. Foi, né? Foi, não foi? Não, não foi, não. Agora é o meu que não foi. Olha lá, agora foi. Vitória, me dá um oi aí também, chat. Na verdade, acho que eu peguei aqui o certo. Tá. Seu código é esse aqui, tá? O que que acontece? Por que que eu passei esse código aí para vocês? Prestem atenção num detalhe. Eu escolhi ali a cidade, certo? Eu vou acessar aqui como professor, nessa página, tá? Mas eu vou fazer diferente. Tá? Se eu só terminar de anotar o nome da Vitória aqui. O que que você vai fazer de diferente, professor? Eu vou acessar aqui. Vou pegar o código de um de vocês. Vou pegar o código da Aisha, por exemplo, porque a Aisha tá aqui. Tá bom, Aisha? E aí depois a Aisha vai mudar a senha dela. Olha lá, já começou outra, mas não. Será porque o Murilo tá bem aqui. Bianca. Bianca Cabral Machado, certo? Vou mandar o seu código aí. 548. Eu mandei, mas eu já falei. É o seguinte, todos vocês vão vir aqui, seleciona Brasília. Não pequem nisso aqui, tá? Seleciona Brasília. E aí vocês vão pegar o código que eu mandei para vocês. Agora eu vou usar o seu código, depois eu te falo. Você vai ver bem aí. Se ele carregar, você vai ver. Como eu falei, gente, ele tá passando por atualizações constantes, manutenção constante. Tá aumentando o banco de dados. Tá aumentando um bocado de coisa aqui de uma vez. E aí por isso a lentidão, tá? Então, ó. Vou botar aqui o código da Aisha. Tá? A senha, professor. Já tá pedindo uma senha. Qual é a minha senha? A senha de todos vocês, vou até deixar mostrando aqui, é estudante. Olha que senha difícil. Tá? É estudante. Essa é a senha de vocês. E aí vocês vão acessar. Tá vendo aqui, ó. Bem-vinda, Aisha. Né? Parará, parará, parará. Vai ter aqui o Vandir, Vanderlei, aqui na página. Esse camarada, inclusive, que tá fazendo todo o suporte dessa plataforma e tudo mais. Parará, parará. Então, não se espantem quando vocês verem isso aqui. Ele não é o professor de vocês. O professor de vocês sou eu. Certo? Vocês terão várias opções aqui. Três páginas. Página inicial, painel e meus cursos. Só que o primeiro acesso de vocês, ele deve ser feito da seguinte forma. Acessor, que nem eu mostrei aqui pra vocês, vai lá no canto superior. direito, tem uma setinha ali, ó. Clica na setinha e vai em preferências. Primeira coisa que vocês vão fazer quando conseguirem acessar. Foi lá em preferências. Paciência pra abrir. Lá em preferências vai ter várias opções. Uma delas é mudar a senha. Olha que lindo. Pra quê? Pra você ter a sua própria senha. É claro. Oi, o que você perguntou? É, realmente, agora ele não tá me ajudando. Na aula de de manhã cedo, eu passei isso aqui em, sei lá, 15 minutinhos, porque ele me ajudou muito. Eu já estou aqui há 15 minutos tentando acessar com vocês. Só acessar. Difícil, né? Acontece. Tem hora que ele ajuda, tem hora que ele não ajuda. Olha lá. Já carregou a outra página que eu tinha solicitado. Então, ao carregar essa página, ele me permite modificar perfil, mudar a senha, idioma preferido, preferência de fórum. Inclusive, vai ter um fórum ali que eu vou mostrar pra vocês, jazinho, tá? Então, a primeira coisa que eu recomendo é vocês virem aqui mudar a senha. Certo? Aisha, não muda agora, a questão só me deu, vai. Vou ver daqui a pouco, tá bom? Pois tá. Então, ó, primeira coisa, mudar a senha. Professor, posso modificar meu perfil, mudar minha foto e tudo mais? Eu acho que ainda não tá disponível a opção de mudar a foto, mas vocês vão poder mudar a foto, sim. Tá? Aqui no painel. Depois da página inicial, vocês vão no painel. No painel, vocês vão ter várias informações que são muito importantes pra vocês. Prestem atenção. Professor, no painel eu vou ter o quê? Já adiantando pra vocês. No painel vai ter as atividades. Atividades, assim, os eventos que nós teremos, tá? No painel você vai encontrar... Cara, ele tá de sacanagem, ele tá carregando uma página, depois não carrega mais, enfim. No painel você vai encontrar um calendário, falando de todas as datas importantes adicionadas como evento. No painel você vai encontrar também tuas ações recentes. No painel você vai encontrar a linha do tempo, tá? Tentando lembrar algo disso aqui. Que é a linha do tempo, tá? Que mostra que as atividades que necessitam de atenção, que requerem uma ação pra serem feitas, tá? Cursos acessados recentemente. O calendário, como eu falei pra vocês, nós só temos aqui padrão. Nem botei a chamada de vocês ainda. Temos os meus cursos, tá? Então, de todo mundo é pra estar aparecendo isso aqui. Menos do Gabriel e da Vitória, que eu ainda não adicionei vocês, tá? Aqui, uma vez acessado isso aqui, ó. Vocês terão um fórum que vai estar na guia geral. Esse fórum é um fórum de avisos, onde eu sempre vou mandar avisos por aqui. Ou seja, nesse fórum aqui eu mando os avisos de vocês. Beleza? Aqui vocês enxergam os participantes e em cada um deles, se vocês clicarem aqui, vocês conseguem mandar uma mensagem, por exemplo. Então, se ela quiser mandar uma mensagem pra mim. Oi. Ela consegue. Só precisa carregar. Mas ela consegue mandar essa mensagem. Tá? Olha lá. Oi. E eu, como professor daqui, eu receio essa mensagem. Só que pra isso eu terei que carregar aqui a página. Terei que carregar a página. Tá, ó. Ao mudar aqui, deve carregar. Eu já mostro pra vocês. Aliás, eu quero ir pra essa página aqui. Marcelo, isso aí. Então, gente, como eu falei pra vocês, tá bem devagar. Paciência com essa aula de hoje. Então, ó, eu tenho que... Sou uma série de dúvidas, vou acessar de vocês aqui. Enquanto isso, a mensagem dela chegou aqui pra mim, tá? Eu clico e respondo. Oi. Beleza? Uma coisa que eu vou liberar aqui pra vocês agora, aqui dentro desse fórum geral, dessa guia geral, é a chamada de vocês. Tá? Presença. Como que vai funcionar essa chamada? Eu vou já mostrar pra vocês pelo acesso da Aisha ali, rapidinho. Deixa só eu conseguir criar que eu já mostro pra vocês. Vou chamar de presença mesmo, vou dar outro nome, não. Então, a nota não precisa de nota. Tá? Não vou colocar dessa forma. Na verdade, deixa eu ver uma coisa. Escala, pontos. Não. Vai ser nem o mesmo. Tá? Ah, eu vou... Ver notificações de alteração de conteúdo, não. Tá, beleza. Vou criar isso aqui. E aqui, em presença, eu vou adicionar uma sessão. Sessão para o dia de hoje, de 8 da manhã. Vai ser sempre assim, tá? Vocês terão sempre até as 23h55 pra me responder a chamada do dia. Então, professor, a aula hoje aconteceu às 3h30, tudo mais. Foi até às 5h. E aí, eu tenho até 23h55 pra te responder a chamada? Sim. Tá? E essa chamada vai acontecer toda terça e sexta-feira. Certo? Vocês têm que responder isso aqui. E eu vou gerar sempre uma senha aleatória pra vocês responderem essa chamada. Quer ver? Ó, vou adicionar isso aqui. Deixa ele atrasar aí e eu já mostro pra vocês como que vai aparecer pra vocês, na visão de vocês. Então, é o seguinte. Aqui, na visão do aluno de vocês, vai ter aqui, ó, presença. Olha que lindo. E veja, já tem aqui pra Aisha a opção da presença, tá? Ó, sessão de aula regular e registrar presença. Essa opção de registrar... Oi? Registrei. Você já registrou? Não, só vai registrar. Eu vou registrar. Nessa opção de registrar presença, ela só vai aparecer no dia da aula. E durante este horário aqui, de 8h às 23h55. Então, ó, registrar presença. Veja que tem aqui três opções. Presente, gravação ou ausente. Você jamais vai entrar aqui pra colocar ausente. Tá? Não faz o menor sentido. Beleza? Gravação, nós não teremos. Então, você não vai colocar gravação. Nós vamos colocar presente. Apenas, tá? E em senha, professor. Tá pedindo uma senha pra eu colocar minha presença. Como assim? Eu, como professor, venho aqui, ó, na seção que eu criei. Tá? Vou clicar ali na senha. E eu sempre vou mostrar essa senha aqui pra vocês. Professor, que hora da aula você vai mostrar isso aí? Num horário aleatório. Tá? Na hora que passar na minha cabeça, vou mostrar a senha agora. Eu abro aqui e mostro a senha pra vocês. Vocês param o que estão fazendo. Anota a senha da chamada. E cola aqui a senha da chamada. E aí, marcado como presente, você salva as mudanças. Então, o primeiro passo pra responder a chamada aqui no Ava vai ser sempre esse. Eu sempre vou liberar a senha no momento aleatório da aula. Você tem que estar prestando atenção pra você anotar e fazer. Fácil, né? Simples. Não. Não como não. Simples. Depois de feito isso aqui, carregou tudo, você marca como feito. Calma aí, deixa eu só ele registrar lá. Ó, sua presença nessa sessão foi gravada. Você marcar como feito. Ok, tudo bem. Você vem aqui de novo, assim, na plataforma, né? Tá aqui como concluído. Se tiver que fazer alguma alteração, só alterar. Clicou ali, modifica. Tá? E aqui nessa mesma guia, como eu já falei, vocês conseguem ver os participantes. Vocês conseguem ver a descrição das competências desse módulo. Que, no caso, eu não coloquei. Mas, ó, tem participantes. Tem as descrições das competências desse módulo, tá? Nada foi adicionado. Tem mais opções aqui, né? Pra você baixar o conteúdo do curso. E tem as notas. Gente, detalhe. Eu não vou falar nada no WhatsApp das notas de vocês. Não vou enviar nada. Mas, as notas de vocês estarão disponíveis aqui. Certo? Beleza? Nota disponível aqui. Professor, não tem nota, assim, porcentagem. Cara, talvez eu coloque só a nota na chamada de vocês. Só pra aparecer a porcentagem aqui. Da frequência de vocês. Tá? Deixa eu ver o relatório geral aqui. 720 planilhas. Não vai aparecer. Vou ter que fazer assim, ó. Como o professor... Cadê? Não. Ele não computou. Deixa eu ver. Deixa eu só carregar, na verdade, aqui. Eu vou ter que recarregar mesmo. Seu obrigado a carregar essa parte. Eu não queria, não. Brenda. Brenda Barbosa de Santos. Você tá por aí? Tá. Ó, prestem atenção. Então, aqui... Eu, como professor, eu clico aqui. Ele vai bugar. Como sempre, na turma de vocês, ele tá bugando. Nossa, mas, mais cedo, foi assim, lindo. Foi perfeito. Esse é o seu código, tá? Você vai precisar dele pra acessar o Apple. Beleza? Então, ó, aqui eu tenho uma página com nomes de vocês e, até então, só a Aisha respondeu a chamada. Tá? Isso mostra lá. Eu, como professor, se eu vir aqui na aluna, ó, eu tenho porcentagem durante as sessões realizadas. Ou seja, porcentagem de frequência dela e tudo mais, todos os detalhes. Mas eu vou fazer o seguinte, aqui nessa presença, deixa eu modificar um detalhezinho. É porque pra vocês não tá mostrando a porcentagem. Eu quero que mostre a porcentagem pra vocês. Deixa eu adicionar a sessão só pra... Não, eu vou ter que alterar isso aqui depois. Enfim, configurações. Nota. Vou ter que deixar nota pra vocês. Nota para aprovação. É, aqui. Não tem como fazer isso ainda, não. Depois eu vou ver. Categoria de notas, não categorizado. Vou deixar a zero mesmo. Que aí ele vai... Mostrar, vai fazer diferente pra vocês. E aí, como aluno aqui, vai mostrar sem nota pra vocês, tá? Chamada. Mas vai mostrar uma porcentagem. Quer ver? Paciência. Paciência. Não mostrou. Não acredito. Tá, mostra aqui a porcentagem direto aqui, na presença, né? Problema não. Beleza. Vocês, vocês como alunos, vai aparecer também. Calma aí, Cláudio, que eu já tô terminando, cara. Como se eu esperar aí 10 minutinhos, só 10 minutinhos. Eu já tô terminando. Aqui, na verdade, é em meus custos mesmo. Pra gente carregar aí. Aqui na 720... Pessoal, eu queria... Só falta mostrar pra vocês como vocês vão responder as atividades. Aqui eu vou liberar aqui um tópico pra vocês. Contudo de vocês. Calma. Calma. Eu sempre vou vir aqui e vou anexar uma atividade pra vocês. Tá? Bom, por exemplo, tópico 1. Vou vir aqui, vou inserir tarefa. Tá? A descrição da tarefa pode ser qualquer uma, nome, qualquer um também. Ó, pra vocês... Pra aparecer pra vocês, vocês entenderem como que deve ser feito aí. Na parte de vocês. Hã? Ops. Travou a página. Não, vou botar sem nenhuma configuração dessa. Tá. Nível. Atividade. Tarará, tarará, tarará. Tá, foi adicionada uma atividade. Vocês, como alunos, vão ver aqui. Ai, meu Deus, eu tô apaixonado já com esse aqui, você viu? Tá, tá, tá? Acho que não tem forma. Tá, tá. Calma, você... Já vou te liberar, você já vai pra casa. Tem comida? Oi? Na estreia de... Tem comida? Depende, normalmente sim. Você vai à estreia de um livro? Só não sei se vai ser de graça com isso. Não, não, isso é da papel da minha mãe, eu tô de graça. Então, ó, você vai vir aqui adicionar envio, sempre que você ver a atividade. E o envio pode ser feito de várias formas, né? Você pegou aqui, sei lá... Isso aqui, ó. Arrastou, colocou aqui, vai enviar. Outra forma, clicou em adicionar, enviar arquivo, escolher arquivo, seleciona o arquivo, abrir e enviar este arquivo. Vai abrir aqui também. Aqui você poderia criar pastas. Antes de enviar, antes de colocar aqueles arquivos ali, você criava um diretório pra colocar os arquivos dentro da pasta. E aqui você baixa o arquivo zip de todos os arquivos que você enviou, tá? Então, se eu fosse baixar aqui, por exemplo, o arquivo zip, ó lá, ele vem aqui com as duas imagens que eu enviei, tá? Que nem esse cara nem precisava disso aqui. Aqui só modifica a forma que tá mostrando, tá? E aí, pra enviar, só salvar mudanças e marcar como feito. Pronto, acabou a história, não tem mistério, tá? Sempre vai ser assim, no smartphone também é a mesma opção. E aí, adicionar envio, acabou, não tem mistério. Aqui em cima, vocês vão ter as notificações de vocês, sempre tiver uma nova notificação, o chat de vocês. Se vocês quiserem fazer uma pesquisa aqui, dentro da plataforma, sobre uma opção que vocês precisam, só buscar por aqui. E mais informações, eu passo pra vocês na próxima aula, até então não preciso de nada. Deixa eu só chamar a moça pra fazer a contagem aqui de vocês. Deixa eu sair também da conta da Aisha. E aí, eu já libero vocês por hoje, tá? Calma aí, rapidinho. Você já muda a sua senha aí, tá? Tá bom? Opa, o Paulo. Amigo, tem o seu café ainda? Acho que tem. Não, não é, sim. Hoje não. Hoje não precisou passar parado. O César. Volta aqui do menino pra baixo. Precisa sim. Precisa sim, Vitória. Já acessa lá. Inclusive, eu vou ficar aqui agora só pra isso. Só pra acompanhar vocês, pra responderem lá. E aí, se tiverem algum problema, já vou estar aqui pra ajudar. Vamos ver. 11? A senha é essa aqui, ó. Vou mandar pra todo mundo aí. Estudantes de todo mundo, é a mesma senha. Vocês entram lá e já modificam a senha de vocês. Tá? Isso é o quê? Do Avalon. Avalon. É a nova plataforma que eles vão usar. Senha da presença. Ah, não. A senha da presença é outra. Eu vou mostrar a senha da presença aqui. Sorry, sorry, sorry. A senha da presença é essa aqui, tá? A Avalon é outra plataforma que eles vão utilizar a partir de agora, pra estudar, pra acessar conteúdo, pra responder atividade, pra tudo. Porque o Estevão fez assim e vai ser assim, né? O que vocês vão fazer com os jogos que vão viajar? Mentira, não sei se o Rony tava vendo se vai aceitar a declaração de viagem. Mas depois de recorrer, o Avalon. Mas eu não sei. De repente... Muda a sua senha aí agora. Depois eu libero você. Ô, meu Deus. Eu tô achando que a classe é assim. É, professor. É, agora. É, agora. É, agora. É, agora. Legenda Adriana Zanotto Beleza, já marcou presença, está liberado Se não deu BO, está tudo certo, está liberado Tchau, obrigado e até a próxima